Uou! Pessoal, voltamo, hoje um assunto jovem, um assunto balaco-baco dos jovens. Aqui vamos falar de vape, vamos falar de e-cigarettes, Pods. Vamos falar de pods, vamos falar de tabagismo, né, atual, digital, né, com bluetooth, né. Tabagismo com wi-fi. Vamos ver, porque é o seguinte, todo mundo tá usando e daí fica aquela questão dos lobbies, que ficam zoando as pesquisas, que tem os lobistas que controlam as pesquisas, não sabe se realmente faz bem ou não faz bem, você não sabe que artigo que faz sentido. E daí você vê na internet, tem muito fake news, fake news fácil, daquelas coisas de... mesmo aquela galera que falava, pô, narguilha é como fumar sem cigarros, lembra dessa galera? Só porque é fácil de comentar e deixa a galera preocupada, então é fácil de criar reportagens falsas e tudo assim. Mas é o seguinte, o básico, o básico é, cigarro faz muito, muito mal. Pra quem já fuma cigarro, trocar é melhor, porque tem menos substâncias que alteram, é isso que eu vi primeiro. O que você acha? O que você acha? Fake news, fake news total. Então fala, porque realmente existem as substâncias que fazem muito mal no pódio. Muito? Muito. O pódio é pior do que tudo. É a quarta geração, vou falar pra você de cigarro. A ideia dos pódios, dos vapes, elas estão comprometendo quase 50 anos de pesquisa e de diminuição de tabagismo no mundo. morre 7 milhões de pessoas no mundo por tabagismo por ano. É a principal causa de morte evitável. Você sabe que cada mais de 50% de quem fuma morre pelo cigarro. Mas, é, então... Só que aí entra nisso, que você falou que é fake, e é fake, porque a indústria pegou uma grande questão. Pegou uma indústria falida do tabagismo, que vem sendo reduzido drasticamente o tabagismo ao longo do mundo, ao longo dos últimos anos. Pelas questões da OMS, né? De 2018 pra cá, há uma tendência de parar a queda e de começar, talvez, até algumas populações ter aumento. Por quê? Porque a indústria pegou e criou algo pra jovem, né? Algo que tem um aspecto moderno, mas que usa substâncias extremamente perigosas e um risco imenso de dependência ainda maior. Você sabe que eles lançaram pra dizer assim, exatamente o que você falou. Falou assim, ó, se você usar um cigarro desse, você pode até se prevenir de não fumar outros cigarros. Você sabe que quem fuma esse cigarro, tem pesquisas que mostram que eles têm três vezes chances a mais de fumar um cigarro comum. E é absurdo. Então, mas é porque eles já fumavam antes. Não, não. Não é porque começaram e depois trocaram pro cigarro. Não, não, não. Eu digo assim, os indivíduos que começam fumando vapes, pods, esse tipo de coisa, tem três vezes chances a mais de fumar cigarros comuns, né? Do que os que não fumaram. Então, mas pode ser pela própria personalidade, né? Que é extrovertida, uma personalidade que gosta de risco, uma personalidade... Pode ser, é. Fixação oral, sei lá. Mas seguramente... E daí você realmente entra nessa questão e já tá no mundo. Pode ser pela personalidade, que afeta o mesmo público, lógico, né? Eu vou te pegar dos produtos químicos. São competidores direto, né? No marketing. Você sabe como funciona um deles? Um deles é assim. Você tem a nicotina, né? O óleo, você tem... Aquilo não é por combustão, né? É. Não é por combustão. Só que pra não fazer aquilo e pra virar fumaça, eles usam um monte de produtos químicos. Aliás, mais, né? Não, você tem o... De serina. De... O acetato. Vegetal. Exato. Que é o que faz a fumaça. Exato. Só que isso, olha só, é usado em alimento. Sim. Mas por via aérea, não se tem um conhecimento grande sobre isso. Como se tem o acetato. E sabe o que tá rolando? A galera tá fazendo morte, tá morrendo por questões desse tipo de produto, né? Isso não é divulgado. E é só em jovem. A gente fez uma enquete aí. Quanto deu? Gente que já usou. Deixa eu ver. Pelo Instagram, eu sei que jovem 18% entre 13 e 17 já experimentaram o vape. Você sabe... Pode. Olha só. No nosso Instagram, vamos ver quanto que deu. Deu 38% já experimentaram, 62 nunca experimentaram. É muita gente, né? Olha só o que eu vou te falar. A OPAS, que é a Organização Panamericana de Saúde, vem aqui, a gente vem reduzindo drasticamente. O Brasil é um exemplo, tá? Pra combater o tabagismo. Eu vi. A gente seguiu certinho. São quatro coisas que a OMS pede. Que é proibir propaganda, colocar a coisa no pacote, né? Falando dos riscos. Aumentar impostos. Aumentar impostos. Aumentar impostos, que daí fica caro. Criar recurso de tratamento. Isso. E ter a publicidade contra. Contra. Proibida. Só que assim, o que que isso fez gerar? Informações sobre. Dos anos 2000 pra cá... Cigarro normal, isso. Cigarro normal. A gente saiu de 20 e poucos por cento de uso pra aqui no Brasil praticamente 10. Só que de 2018 pra agora, por conta do uso e a indústria ter pegado algo que tava indo a falência e ter criado uma forma nova de apresentar a mesma coisa. Só que ainda de forma mais perigosa. E coloca isso fundamentalmente pra uma população que é de jovem, né? Então, é isso que eu não tenho certeza se é verdade. Tenha certeza. Eu não tenho certeza se é tão pior assim. Tenha certeza. Eu tenho uns estudos lá que eles colocam o rato junto com a fumaça de cigarro e a fumaça do vape. E a fumaça do vape o rato morre menos. Olha só. Daí eles colocam no algodão. Daí o algodão cheio de fumaça de cigarro e o algodão cheio de fumaça de vape. Daí o do vape fica limpinho e o do cigarro fica todo aquele amarelo daquele pulmão que a gente sabe como é. Olha só. Eu vou pra combater isso aí. Vou te falar o seguinte. Porque assim, não tem todas as substâncias que tem no cigarro. Que é aquela coisa de que tem 700. Mas tem coisas piores, né? Não, sim. O problema é assim, que eu vi. E a nicotina é mais concentrada, hein? A nicotina é mais concentrada e a pessoa fuma mais. Porque o cigarro como é, tem 12 puffs o cigarro. 13 baforados, né, no cigarro. E o pódio tem... No máximo tem 200 e pouco. No pódio tem mais de 2 mil. É, exatamente. Mas olha o que tá acontecendo. Isso ninguém tem mais dúvida. Assim, o... Não, não controla a gente que fuma parar de fumar. E ele é extremamente perigoso. Tem crianças, tem adolescentes que estão tendo lesão pulmonar de forma quase imediata por conta desses novos produtos químicos que a gente não conhecia. O que que eles fizeram? Pegaram parte desses produtos que a gente não conhecia muito bem. A gente conhecia sobre o cigarro, né? Sobre o cigarro a gente sabe que faz muito mal. Aí eles lançam um produto... Que a gente não conhece muito bem. Exato. Usando químicos que não tem tanta pesquisa. Mas que agora, depois do surgimento deles, ninguém mais tem dúvida. Tem uma molecada sendo internada de forma imediata por lesão pulmonar. Tá. Mas esses produtos são os produtos que dão o gosto? Ou são produtos... Porque eu sei que tem o glicerina. Glicerina. Mais um. Exato. Que eu não lembro o nome, não importa. Tem acetato. Tem outros também. E tem um problema sério que é o de metais pesados. Porque o negócio é tipo uma resistência de chuveiro, né? Que esquenta a água pra fazer o vapor. Sim. E daí tem uns metais que quando tá muito esquentado passa pelo pulmão, que passa pela célula. Sim. Isso é um problema sério. Tem o medo de explodir o negócio, que tem uns negócios que explodem. Sim. Mas comparado com o cigarro é muito melhor. Se você já fuma, essa é a questão. Se você já fuma? Se você já fuma, você é melhor trocar. Não. É assim. Não, de jeito nenhum. Eu quero fazer uma rectificação aqui, mas de jeito nenhum. Você que é um médico. Olha só, mas de jeito nenhum. Tanto que tá proibido, né? Ainda não é autorizado. Tá proibido, mas todo mundo tem. Exato, mas é proibido. Mas tá proibido mesmo? Vem de todo lugar. Exato. Vem alguns que estão proibidos, né? Esse tipo de evidência que você relata, dizendo assim, Olha, quem fuma vai usar esse cigarro pra ter menos impacto? Mais do que nunca se sabe que não é verdadeiro. Há impacto e há um impacto cada vez maior. Os jovens estão apresentando níveis de nicotina altíssimos, muito rápido. Se a gente dosar isso na urina, há muito mais do que cigarro. Por exemplo, que leva meses pra aumentar os níveis. Não, sim. Mas a nicotina não é o que mata. A nicotina é o que vicia. Sim. Mas o que mata são as substâncias. Só que aí... Continua tendo a nicotina, mas as substâncias saíram. Tem outras substâncias que eu não sei. Eles falam que tem outras que saíram. Só que eles usam produtos químicos pra fazer que são ainda piores. São piores. E aí é a grande jogada. Eles pegam algumas substâncias que não são conhecidas claramente como sendo impactantes, que se utilizam disso e dizem assim. Não. Agora faz menos mal. Não. Gera dependência igual. Aliás, provavelmente muito mais rápido. É. E mata de uma forma muito mais. Gera lesões tanto quanto tabagista e ainda maiores. E volto a ratificar uma coisa que você falou que eu tenho que insistir nisso. Não há e nunca houve aprovação no Brasil pra uso desses produtos como tratamento de quem é tabagista. Não há. Pelo contrário. Hoje a gente não tem dúvida que quem usa esse produto, mesmo sem ser tabagista, acaba usando outras formas de produtos que são quase três vezes mais do que a população que não usa. lesão pulmonar, ansiedade, sintoma de abstinência, lesão cardíaca, problema cardiovascular, só que rápido. Muito mais rápido. Metais pesados. Muito mais rápido. Porque eles usam produtos que a gente não sabia claramente do mal que gerava. Só que hoje, a partir do surgimento de 2018 aí com esse aumento, ninguém tem dúvida mais disso. Não funciona pra isso. Mas a questão é que eu não sei. Essas substâncias vêm por quê que eles colocam isso? Por conta... Pra criar o padrão da fumaça, por exemplo. Não, mas esse é o... Glicerina. Esse é um deles. Que eles sabem que é, por exemplo, é parecido com a fumaça do show do gelo seco. O propileno glicol, por exemplo. Tá. É usado pra comida, a gente sabe. Mas inalado, não se sabe. Agora se sabe que tem gerado lesão. Como acetato também usado. Também favorece a lesão. Mas sabe se é cancerígeno já? Ou é só lesões? Olha só. Veja bem. A coisa da nicotina já é um problema pela dependência. Mas a gente sabe que do ponto de vista do impacto pulmonar, câncer, tá, é o maior problema. E o segundo, DPOC. DPOC é um distúrbio pulmonar onde há uma dificuldade ali por conta disso. Você ir detonando o seu pulmão. Arrancando as trabéculas que tem no seu pulmão. E o seu pulmão não consegue mais respirar ou absorver oxigênio do mesmo jeito. Pensa uma caixa com um monte de subdivisões assim. Milhares de subdivisões. Esse é seu pulmão. Cada subdivisão dessa usa para fazer a troca de oxigênio. O que esse cigarro faz? Ele quebra todas essas subdivisões. Então, aonde você consegue fazer a troca, não existe mais. É como se eu pegasse essa sala que antes era toda subdividida que podia absorver muito oxigênio e eu quebrei tudo. Agora só sobram essas paredes aqui. Então, você tem uma doença obstrutiva pulmonar crônica, que é o significado do DPOC. São os dois grandes problemas. Mas, além disso, a gente vê pneumonites específicas, algumas que são incomuns, mas está se vendo. E está seguramente, hoje, ninguém tem dúvida da área médica que gera um mal imenso e que foi utilizado pela indústria. Fundamentalmente, exatamente por isso. Dizendo assim, eles mudaram o design, dizem que não impacta tanto, mas impacta. E que está atraindo, fundamentalmente, jovens. Jovens que estão usando cada vez mais nicotina, que estão sofrendo síndrome de abstinência, que não estão conseguindo parar de usar. Entende? E isso, na realidade, hoje, ninguém tem dúvida. E esses iPods, esses vapes, estão colocando em risco mais de 50 anos, 5 décadas de estudo e de diminuição do tabagismo no mundo. O que a gente tem, hoje, morre por ano 7 milhões por ano. A gente conseguiu reduzir, até 2018, de 20 e poucos por cento para 10% que usa no Brasil. Só que, de 2018 para cá, a gente tem algumas populações que a gente vê até uma tendência a aumentar de novo. Quais são as populações? Fundamentalmente essa. De jovens, algumas vezes até criança, para usar esse tipo de coisa. O outro lado é o seguinte, que talvez seja o lado da fake news, mas eu sei que existem dois lados claros, porque existem os artigos da Inglaterra, que são os caras que realmente acreditam que é melhor trocar do que ficar no cigarro normal. E tem a galera dos Estados Unidos que é totalmente contra, porque teve uma menina que morreu. Morreu 68 pessoas nos Estados Unidos. Tá, mas morreu essa menina que ela era meio influente, daí pegou nesse caso. E daí, tipo, a OMS é contra, primeiramente. Totalmente. Mas a gente sabe que a OMS é controlada pelos Estados Unidos. Não, mas não só. Organização Panamericana de Saúde e todos os médicos sem falar. Vou te falar uma coisa. Tá bom, mas é o seguinte, a história do fake news. Primeiro, teve um cara lá, um chinês, que decidiu inventar esse negócio, porque ele chama Hong Lin, e o pai dele morreu de cigarro. A gente sabe que a China tem um problema de cigarro gigante, né? E ele decidiu parar. E daí ele não conseguia parar. Ele tinha um adesivo de nicotina, né? O galera usa o chiclete, mas ele tava com adesivo e dormiu com adesivo. E daí ele teve um pesadelo, que ele entrou numa nuvem de vapor. E daí ele, com esse pesadelo, ele falou, pô, seria melhor se fosse vapor em vez de ser fumaça. E daí surgiu esse negócio. Claro que isso já faz parte do marketing, do storytelling total. Totalmente, totalmente. Mas se você pensa nesse aspecto para as pessoas que já fumam, trocar não vale a pena mesmo assim. Não vale a pena. Você ficaria no cigarro. Pelo contrário, você já viu algum tratamento para algum produto que se você mudar a forma de absorver o produto, você consegue se livrar daquilo? Mas tem menos substâncias. Não só... O problema não é esse. Primeiro assim, nicotina. Tem nicotina? Tem nicotina. Da dependência. Da dependência. Ponto. Mas a nicotina não mata. Ponto. É um problema de marketing gigante. Você fica preso pagando um negócio para sempre. Mas você não morre. Outra. Só que além da nicotina, primeiro, né? Tudo bem que tem mais nicotina. Exato. Porque você tá fumando mais. Tem mais. Tem favorecido uma dependência mais rápida, a ponto de gerar síndrome de abstinência muito maior. É, ela passa mais rápido para a corrente. Como que eu vou tentar tratar alguma coisa com aquilo que gera a dependência daquilo lá? Segundo, eles usam produtos químicos? Mas o problema não é dependência. O problema é o que mata. Como não? O problema não é dependência em si só. Como não? É o que mata. Ah, não? Como não, Lu? Como é que eu vou ficar... Todo mundo é viciado em café, só que café não mata. Sim, mas não é todo mundo. E açúcar. A açúcar mata, mas... Não gera abstinência como gera dicotina, tá? Mas não vamos entrar nesse aspecto. Quem sabe, dicotina gera abstinência forte. Não, sim. Mas olha só. Além disso, para gerar esse tipo de produto, eles usam substâncias químicas que são lesivas. E os estudos atuais mostram o seguinte. Ele não faz isso que ele se propõe, que diminui a sua chance de fumar. Não. Ele aumenta. Se o jovem começa a fumar esse cigarro achando que ele tá sendo algo diferente do que era o cigarro anterior, nada. Ele continua fumando algo que gera dependência, algo que é lesivo, né? O resto, Lu, vou te falar, o resto é storytelling, o resto é marketing de empresa, o resto é dinheiro envolvido, né? Essa discussão é interessante. Porque o pessoal da Inglaterra fala assim, pô, pular de um prédio é como fumar cigarro, e pular de um degrau é como fumar o pódio. Então são riscos diferentes de saúde. Pode, tudo bem, tá bom, pode ser a discussão da fake news da galera do lobby. Eu acho legal essa discussão. Mas a questão é, eles estão realmente focando numa galera mais jovem. Isso é óbvio, óbvio. Tanto que eu vi uma mulher reclamando num discurso pra proibição nos Estados Unidos, e ela fala assim, pô, olha os sabores. Vamos ver se isso não é pra jovem. Sabor skittles. Isso, isso. Sabor... Sem falar dos sabores, né? É, algodão doce. Exato. Você fala que se isso não é pra criança, você tá maluco, né? Fora que, tipo assim, pô, eu vou pegar um óleo, o óleo chama Nick Salt, é maneiro o nome do negócio, é parecido, né? E essa coisa de fazer fumaça, ela tá presente na cultura jovem há muito tempo, né? Exato. De soltar aquelas bolhas, tem campeonato disso, faz tudo parte desse marketing pra... Mas sendo diminuído... Pra deixar maneiro, né? Tava se havendo... Desde aquele cowboy do Amalboro lá. Tava se havendo, olha só que coisa, né? A gente falou dos critérios, por exemplo, da OPAS, que é a Organização Panamericana de Saúde, pra diminuir tabagismo, né? Nas Américas. Eu falei que morre 7 milhões por ano no mundo, morre 1 milhão, 1 milhão de pessoas por ano aqui nas Américas. O que que eles fizeram? A gente já citou. Colocaram os riscos na própria embalagem, aumentaram impostos, criaram espaços pra não fumantes, aumentaram impostos indiretos, né? Tudo isso por quê? Pra se tentar diminuir claramente. Além de ser a primeira morte evitável, pros fumantes passivos é a terceira, tá? Pra fumante passivo. Então a gente tá falando algo de saúde pública de forma geral. Eles fazem isso. O que que a indústria faz? Ela se vê livre disso tudo. Bom, então acabou o cigarro. Agora existem os vapes. Eles não fazem tão mal. Pelo contrário, eles vão conseguir fazer com que quem para de fumar vai conseguir... Quem fuma vai conseguir parar de fumar. Nada disso... Então só o pacote mudou, mas é a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Aliás, eu vou te falar, talvez seja até pior. Porque além de gerar dependência pela quantidade de nicotina que se usa muito mais rápido, ela gera sintomas de abstinência muito mais rápido e ela tem produtos químicos além de... É que a gente... Não, tem menos, tem muito menos que o cigarro. Não, menos que o cigarro. Tem muito menos que o cigarro. Mas não... Mas tem outros que são... Mas tem outros que a gente não conhece direito. Mais lesivos que têm se percebido. Tudo bem. A gente não sabe se é tão lesivo assim. Essa é a questão. A gente sabe. A gente sabe. Não há dúvida mais quanto a isso. Entende? Mas eles são mais lesivos do que o cigarro. Mais lesivos. Você pode perceber, você não vê isso com o cigarro. O cigarro requer cronicidade pra gerar enfiseme e tal, fumar por anos. A gente tá vendo adolescentes e jovens tendo problemas muito rápidos e morrendo muito rápido e ficando tendo síndrome de abstinência numa velocidade altíssima. Tá, mas se 60 morreu, você falou, é muito menos do que... Tá, mas é muito menos do que um milhão. Não, de forma aguda. 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 Muito rápido. Começar a usar e viver isso. Não é porque fumou durante 30 anos. Não. Começou a fumar e morreu. Tá bom. Então, na média, você viu o padrão. Tem uma galera que pega nessa questão aguda que morre. Pega? Mas na média é melhor trocar. Não, não. Você entende? Não, não entendo. Porque olha só, na média, quem tá usando VoIP vai virar tabagista. Muito mais do que... Não, é verdade isso. É verdade, Lu. É verdade. As pessoas estão trocando o cigarro pelo vape, não o contrário. Três vezes mais não estão. Não estão. Tem bastante gente que já fumava e fuma os dois, mas eu nunca vi trocar o contrário. Olha só, os estudos têm estudos muito claros hoje que... Na minha experiência pessoal. Três vezes mais as pessoas têm chance de fumar quem usa o VoIP. Quem usa pode. Então a gente viu artigos totalmente diferentes. Totalmente não. Porque eu vi uns caras que falou exatamente o contrário. Mas eu vou te falar. Que é extremamente raro pegar um cigarro, trocar de cigarro. Puro marketing de indústria. Não, mas essa é a questão, tá? Pode ser. É pura fake news. Mas pode ser fake news também contrária. Que é fake news da galera que é contra o cigarro, que é contra o pod e que é a favor do cigarro. Entendeu? Olha só, esse tipo de estudo, eu entendi, é patrocinado por indústria. Não, sim. Os dois. Dos dois lados. Os dois não. Os dois lados são. Não, Lu. O indivíduo que faz esse tipo de estudo dentro da universidade, ele declara conflito de interesse. A indústria tem conflito de interesse. Esses profissionais que fizeram esses outros estudos, não têm nenhuma relação com a indústria. São pesquisadores, professores universitários totalmente isentos. O que mostra é, o vape faz mal, não cumpre esse papel de conseguir fazer você parar de fumar. Além do que, ele favorece o uso de outras substâncias psicoativas. porque os químicos que são usados são extremamente lesivos ao pulmão, favorece uma dependência muito mais rápida. Além do que, tem isso que você falou, os flavors, os sabores também são prejudiciais. Então, está todo mundo errado nessa questão de ficar trocando para vape. É isso que você está falando. Com certeza. Então, é melhor ficar no cigarro. Essa é a questão. Não. É melhor tratar a dependência química do cigarro. Mas não é fácil. Essa é a questão. Mas tem que seguir métodos que têm evidência. evidência. Existem formas de tratar. Não há no mundo nenhum pesquisador sério que vai se utilizar dos vapes ou dos pods para tratar tabagismo. E isso está acontecendo. Eles estão divulgando isso para a molecada que não está usando para isso. Mas o que falam é o seguinte. Ele tem o cigarro. Você começa o cigarro. Daí você vai para o vape e daí você para. De jeito nenhum. É um pulo. De jeito nenhum. É claro que você não vai parar. Porque o vape tem mais nicotina. Olha só. A Anvisa. A Anvisa. Desde 2009. Essa é a... É a propaganda. É. Mas não é verdade. Anvisa. Beleza. Então, estou aqui me desconstruindo. Totalmente. Ela nunca aprovou no Brasil esse tipo de produto para tratamento de dependência de tabagismo. Nunca. Não há aprovação nenhuma pela nossa agência e pela nenhuma do mundo, se eu não me engano, que aprove esse produto de forma isenta. Agências como é a Anvisa, com pesquisadores super sérios que aprovem esse produto. Quero deixar muito claro. Não é aprovado nenhum desses cigarros eletrônicos, nenhuma forma de vape pode, para tratamento de tabagismo no Brasil ou no mundo. Não há. Se você hoje é tabagista, se você quer parar de fumar, você se utilize de mecanismos ou de tratamentos que têm evidência. Pets de nicotina, gomas, uso de alguns medicamentos como antidepressivos que melhoram e tratamentos do ponto de vista comportamental. Tá bom. Isso tem que ficar muito claro. Tá. Tem duas coisas que eu quero falar. O marketing é óbvio que eles querem pegar uma galera mais jovem. Sem dúvida. Porque tudo é na linguagem jovem, tá vendendo nos lugares onde o jovem vai, tá em todos os bares. Sim. Tem propaganda no YouTube, propaganda no Instagram, todo mundo acha maneiro, né? Todo mundo acha maneiro, pode. Essa é a questão. Eles estão criando essa versão maneira de que o negócio é maneiro. Tem a questão de que o cheiro é melhor, então você não fica fedendo pra galera. Porque já tava criando aquela coisa de que, pô, cigarro é coisa de gente zoada. Claro. Não quero mais ficar perto de gente com cigarro, né? Coisa de velho. É, coisa de velho, claro. Coisa de velho. Coisa de geração, né? Exato. É. E tem a questão dos sabores, que é aquela coisa que, tipo assim, pô, tem um sabor que eu gosto. É uma estratégia quase inexpresso, assim, uma estratégia meio vinho, né? Eu tenho que falar uma coisa. Vamos pegar os sabores diferentes. É uma estratégia de fast food, né? De ruffles. Sabe uma outra coisa muito interessante que a indústria fez? Isso eu tenho que te falar. Ela pegou exatamente as mídias. Instagram, Face, Snapchat, agora que não caiu, mas TikTok, esse tipo de... Por quê? Elas não são controladas. Começaram a divulgar isso no meio jovem, sabe? E começaram a criar uma imagem de algo que tava perdido como uma coisa boa. É, elas são controladas mais ou menos. Tipo, o TikTok, se você fumar no TikTok, não tem alcance nenhum no vídeo. Não. Sim, mas eles criaram esse tipo de coisa. Nenhuma censura por trás. É essa ideia, né? Sim, mas é que foge das políticas que já tinham sendo instauradas pra diminuir o tabagismo. Então, foi um jeito de burlar o sistema, né? Burlar? Olha um case muito legal. Eu acho que é incrível essa questão dos sabores, que é óbvio que é pra jovem, que é pra criança. É óbvio. E sabe o que tá rolando? Eles tão fumando juntos e trocando ideias sobre os sabores. É. Tudo é pra atingir uma população jovem. Tudo é maneiro, tudo é maneiro, é. Você sabe a história do H2O? Do refri? Você já sabe do refri? É. Né? O... O... Nossa, me fugiu. Ah... Desculpa. Eles criaram o Sevenap. Olha só a história que eu vou te contar. Sevenap, ele entrou no mercado como, assim, um produto tipo uma... Um produto, uma soda diferente, né? Tal. Só que ela era pouco gasosa e ela tinha pouco limão. E eles o se deram muito mal. Tipo uma água... Exato. Sabe o que eles fizeram depois? Olha só, é o mesmo produto que eu vou te falar. Eles criaram H2O2, né? Esse novo produto que tem. Vocês não bebem isso daí? É a mesma coisa. É só marketing. Que é o mesmo produto anterior que eles modificaram, entendeu? E lançaram como algo novo que todo mundo começou a beber. Isso faz sentido. E se você pega na questão ainda de jovem, de pertencimento de grupo, é como fechar uma balada porque tem um nome e daí a balada já está velha e você abre com outro nome. É isso que fizeram. E só que ela é mais perigosa ainda. É isso que fizeram. Mas essa é a questão que eu não tenho certeza. Tenha certeza. Se é mais perigosa ou não. Tenho certeza. Eu gosto de falar aqui com o Lu porque é assim, essa ideia do jovem, sabe? Tenha absoluta convicção que existe lesão pulmonar gravíssima, problemas cardiorrespiratórios, dependência mais rápida, os produtos químicos que são usados geram muito mais impacto do que os produtos ligados ao tabagismo. Para a dopamina. Exato. Para vício. E de fato não funciona e não tem aprovação em nenhum órgão regulador como um produto que serve para tratar o tabagismo. Essa é a verdade. O resto, Lu, é fake news. Porque se você procurar estudos sobre isso, e pode procurar, eu te mostro e trago aqui, você vai ver claramente que não funciona assim. Mas eu vou mostrar estudos do outro lado também, essa é a questão. Esse é o problemaço que está rolando. Isso, mas você me mostre estudos isentos, feitos por grupos isentos, né? Porque não há assim. Eu garanto para você que hoje você não vai encontrar um médico de bom senso, pneumologista, psiquiatra, clínico geral, que aceite ou que concorde que de alguma forma o vape, o podes, os cigarros eletrônicos servem para diminuir como tratamento, servem como tratamento para a diminuição do tabagismo no mundo. Ok, ok, ok. Não ponha dúvida nisso que você vai fazer um deserviço. O que eu vi, o que eu acho interessante, o que eu... Não, mas é exatamente o que eu tenho medo, que tem uma galera que pode estar trocando e estar a ser melhor e você está des... Não, porque olha só. Mas tá bom, beleza. A gente está vivendo... Eu achei um cara que falou assim, o mundo da pós-verdade, onde existem lados e todos os lados têm dados que suportam e pesquisas que suportam todos os lados. Então é difícil a gente viver num mundo assim, onde todo mundo tem voz. Exato, a gente tem que ter crítica. É lógico que o mundo tem que ser assim, mas a gente está aprendendo a viver num mundo pós-verdade. É por isso que a gente tem que se basear em algumas coisas que são isentas, né? Eu acho que tem estudos isentos, pessoas muito sérias que trabalham com isso de forma isenta. Você não pode pegar isso e olhar na internet ou olhar numa coisa que está ligada, que tem um baita conflito de interesse. Você pega estudos assim, muito sérios... Não, eu acho importante ver por trás quem que fez o estudo e checar o estudo por dentro, ver se ele foi um escudo de qualidade. Exatamente. Aquela coisa de peer, peer, alguma coisa. Peer review, né? Que é outro cara que vê o mesmo estudo. Sabe por que é incrível os estudos científicos? É exatamente isso. Porque você não publica em nenhuma revista séria no mundo sem passar por revisores de pessoas que são altamente especialistas naquilo e que vão avaliar o seu estudo. Agora, eu posso falar o que eu quiser na medicina, o que eu quiser, qualquer aula trote e ir lá na internet e falar que é assim. Eu posso pegar nosso podcast e vir aqui e falar, pô, isso é assim, é assim assado. Só que eu não passei por revisão de ninguém. Eu não passei pelos principais especialistas do mundo que vão avaliar aquilo e vão dizer, não, realmente isso tem alguma forma de evidência. Aí não tem como. Existem mídias que são mais duras, é como se elas tivessem menos liquidez e tem a total TikTok, que tudo que vale a pena, você fala, pode ser fake news, pode ser tudo inventado, mas eu vi o meu, isso é importante, todo mundo tá usando TikTok agora, porque a galera que tá com menos de 18, ao invés de usar o Google, usa o TikTok pra perguntar coisas, tipo, e uma a cada cinco TikToks tem algum tipo de informação errada, tem uma... Então, realmente, um mundo psicodélico demais, onde você tá totalmente ali, ali é quantidade de informação demais, é lógico que vai ter uma quantidade de informação errada demais, porque criar uma informação de qualidade demora tempo. Exato. E que é o que eles não têm, porque se você tiver muito tempo no TikTok, você perde o jogo, é um jogo de velocidade, não um jogo de qualidade. Esse é o grande mal, eu acho, das mídias. As pessoas estão se aprofundando muito pouco, né? Elas são recebendo informação extremamente superficial, algumas extremamente perigosas, né, como essa história do vape, e a gente, sem muito pouca crítica, isso é muito fácil. A gente tá virando, nós estamos, ou os jovens, né, uma população muito facilmente manipulável, né? Porque você olha o seguinte... Sempre foi, né? Talvez tenha razão. Mas assim, você hoje, a gente sabe disso, pô, você evoluir por uma coisa, basta você pagar, né? Pague. Você promove a ideia que for no Instagram, no Face, o que for. Não de uma forma absurda. Troca, eleições, você muda o mundo, né? Exato. Você muda a... Claro. Então, o que que é uma indústria dessa? A religião de alguém, se você consiga propagando o suficiente. É uma indústria que perdeu, assim, muito dinheiro com a questão da luta contra o tabagismo. E é evidente que ela vai batalhar por uma transformação pra conseguir manter aquilo lá. E é exatamente o que tá acontecendo. A verdade é uma só. Há cinco décadas de luta contra o tabagismo no mundo. O Brasil é um dos poucos lugares que é tabaco free, assim, porque não pode fumar em qualquer lugar mais, né? A gente, infelizmente, tá voltando a ter alguns índices que são pequenos ainda, mas de crescimento nisso, fundamentalmente por conta do surgimento desse tipo de produto direcionado a jovem. Um produto que não tem a segurança que demonstra, que fala que tem, que não tem uma aprovação sequer dentro de órgãos sérios do ponto de vista médico e que não tem nenhum reconhecimento pra dizer que isso serve como tratamento de tabagismo. Deixa eu só completar uma coisa. Você diz assim, mas, pô, rapaz, tem gente que relata melhora. Claro, isso tem em qualquer lugar. Se eu te der açúcar e falar que você vai melhorar do humor, você pode melhorar. Mas foram muitos essa questão. Sim, o problema é o seguinte, você tem que pautar isso em estudo muito sério e mostre a evidência clara. A evidência mostra exatamente o oposto. Não serve. Tanto que nenhum órgão, nem o do Brasil, nem a Anvisa, aprovou esse produto como tratamento de qualquer possibilidade de tabagismo. Eu acho que a gente devia falar também de outras formas de fumar, porque tem galera que fuma paeiro até hoje e isso faz extremamente mal. E a galera acha que é melhor do que fumar cigarro. Mas como não tem o filtro, é muito pior. Posso te falar uma coisa? Narguilha é muito pior. Exato. Tem umas coisas que são absurdamente horríveis, né? Você sabe que, eu vou te falar uma coisa disso, não tem nenhuma forma de dependência segura. Não tem. Não tem nada que você fique dependente, que seja seguro. Não, mas a gente tá dentro da discussão de que, a gente sabe, não tente não ficar dependente disso, né? Exato. E sabe o que tá acontecendo? Mas tem pessoas que caem nisso, daí como sair, então? E que estão dependentes muito rápido. Como que saem? Tratamentos correntes. Busque ajuda, né? Eu acho que você tem que buscar ajuda. Primeiro, eu acho que a gente tem esse papel, conscientizar essa juventude que assim, não, não é um caminho. Não acredite no canto da sereia. De que isso vai ser algo melhor ou que é algo bom. Não, não é bom. Isso é como o cigarro, nos anos 60, era visto a mulher fumando com muito glamour, né? É exatamente o mesmo estilo, tentar deixar maneiro o negócio e que não é maneiro naturalmente. Aquelas propagandas do cowboy, aquele tipo de coisa. É exatamente a mesma coisa. Só se mudou a forma, só se mudou o jeito, mas o malefício tá aí do mesmo jeito e vai gerar os mesmos males. Só que o que a gente tá vendo ainda, além de gerar os mesmos males, tá gerando de forma mais rápida, porque a quantidade de nicotina é extremamente maior. Eles fumam de uma forma cada vez mais fácil, até porque não cheira. É, tirou as dores do cliente, né? Exato. Que era o cheiro, que era não poder fumar seus lugares. O cigarro que passava, que eles falavam tragar. Pode não ter isso, mas ele é extremamente... É, ele é mais fácil de fumar. Extremamente lesivo. E tem mais. Eles têm usado os sabores que a gente sabe muito pouco e pior. Tem gente que tá colocando uso de substância ativa, tá aumentando o consumo, porque os caras colocam THC, né? E tão fumando maconha nesse tipo de produto e por aí vai. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, então vamos ver as perguntas. Vamos ver as perguntas. Vamos ver as perguntas. Pra gente finalizar. Porque senão a gente vai ficar falando disso pra sempre. É, mas eu acho que foi muito legal a discussão que você trouxe. Não, porque... Sabe, eu acho que foi muito interessante. Realmente tem esses dois lados. E eu realmente, até agora, não tô 100% convencido. Então fique convencido. Fique convencido. Não há nenhuma instituição médica no mundo sério que ache que esse tipo de produto realmente pode ser usado pra tratamento de tabagismo. Nenhuma. Pelo contrário, esse produto... Tá bom, pode ser não ser usado, mas... Tá bom. Então beleza. Não, e esse produto tá gerando mais problemas. Eu quero ainda ratificar isso. Eu acredito, eu acredito. Isso é uma única forma da indústria de vender algo que é ruim e que tá comprometendo mais de cinco décadas de tratamento. É que você entende a parte médica, eu entendo essa parte mercadológica, eu acho que pelo mercado faz sentido o que você falou, que é realmente uma versão nova de um produto antigo. Eu fico feliz de você, como jovem, tá trazendo esse tipo de coisa e esse tipo de dúvida, né? Pra que não haja essa dúvida. Dizer muito claramente, dentro da área médica, não há dúvida nenhuma que esse tipo de produto é extremamente maléfico pra saúde. Beleza. Vamos lá. Vamos começar. O Léo mandou curtir muito o podcast, valeu Léo. Valeu Léo. O André mandou, já fumou o vape? Valeu. Já fumei. Eu nunca fumei. Vamos lá. Mas isso que é interessante, né? Quase um terço da população de jovem, aí entre 14 e 25 anos, já fumou. E olha o risco. E olha que maluco. E olha o risco. Onde vende? Tem até lojas de tecnologia que vendem. É uma questão de... Tem mais lugares, mais acessível, é mais fácil. Claro. Isso dura mais, né? Totalmente o mercado disso. O packaging é melhor, né? Eles passaram uma parada que é assim, é moderno, é legal. Tira as dores antigos. É usado pelo contrário, é pra tratar e que não tem problema nenhum. Você pode ficar trocando com os amigos, conversando sobre ideias. E interessaram isso a jovem. Eu tenho que falar uma coisa. Falando de skittles. Skittles é um absurdo. E tem gosto de skittles mesmo. Acredito. Acredito. Nunca usei, mas acredito. Agora, tem um problema maior. Eu tenho que falar com o piscata de criança. Ele tá pegando jovem. Tá bom. Próxima pergunta. Como fazer adolescente desistir de fumar? Essa é a questão que a gente tá falando. Eu acho muito simples. É informar. Informação. E eu acho que a presença dos pais, com muito cuidado, tentando ouvi-los, né? Mas tentando dar realmente argumentos que sejam corretos. Não adianta simplesmente proibir. Proibir. Sabe que p***? É emocional o negócio. Claro. E é social. Mas veja, Lu. Da questão de que você tá num ambiente que todo mundo fuma. Exato. Por isso a gente tem que ter informação e ter cuidado. Senão vem que nem aquela história da maconha. Ah, maconha reduz glaucoma. Maconha é legal porque reduz glaucoma. Que melhora a criatividade. Não é nada disso. Maconha da síndrome é motivacional. Ao longo do tempo gera dependência do mesmo jeito. Como o vape é a mesma coisa. Eu acho que tem que informar, os pais têm que estar muito próximos, né? E os amigos que têm esse conhecimento também a respeito disso adequado, mostrem o quanto aquilo é inadequado. Você que tá fumando vape, acredite, você tá entrando numa roubada. Tá, eu acho que tem essa questão individual de tentar avisar, só que, pô, tem esses jeitos de falar, é claro. E existe a questão coletiva de que se realmente for tão ruim, a gente tem que fazer uma política contra isso, pegar a questão do tabagismo governamental. Exatamente. Porque o que para não é realmente falar, ô, para aí, ô, isso não acontece na vida real. Cara, você tem total razão. Ô, para aí de fumar, meu, isso faz mal. Todo mundo sabe que faz mal. Você tem total razão. O que faz é diminuir. Você tem que tentar parar com o ambiente que é propício ao negócio, né? Como foi feito medidas contra o cigarro, a gente busca hoje as mesmas coisas. Como uma coisa tão agressiva como é, você tem total razão. O Estado tem que ter medidas extremamente agressivas contra a evolução desse tipo de produto, sabe? Da mesma forma como fez contra o tabaco, imposto, você tem razão, anunciar com clareza nesses produtos o malefício que faz, proibir em determinados lugares e muitas vezes até gerar proibições realmente em todos os lugares. Como é proibido tantas outras coisas. Não, teve vários países que fizeram isso, já bloquearam de cara, né? Sim, sim. Mas tá, beleza. Você tem razão. Porque muita gente vê isso como um salvador, né? É, ele não é, né? Eu acho que informação é sempre boa, mas você tem razão. Eu acho que além de informar, tem que haver medidas coletivas, né? Porque no fundo, o tabagismo, esse tipo de produto é um mal público que afeta todos nós. É muito difícil você fazer alguém parar de alguma coisa. Olha só. Você não tem tanto controle do outro, assim. Mas por isso o Estado tem que intervir, né? Eu vou te dar um dado, mais um. Eu falei no começo, mas eu quero repetir. É a terceira causa de morte evitável para os fumantes passivos. Os que não fumam. É a terceira causa de morte hoje evitável no mundo. É você ser um fumante passivo. Mesmo você ser fumado. Isso é realmente interessante. Isso é muito relevante a gente pensar. Beleza. Que fenômeno explica isso segundo a psicologia, assim? Mas por que a pessoa faz isso, né? Mas vamos ver. Por que é tão difícil parar de fumar? Porque, assim, eu acho que quando você pega o jovem, se cria movimentos grupais, né? O jovem segue muito tendências, né? Tem um aspecto social, claro. Quando a indústria cria uma imagem, era que nem com o cigarro, né? Pô, o cara ali fumando, aquilo é um glamour. Pô, você fumar vape é o máximo. Você tá indo a favor de contras que fumam. Você tá fazendo algo muito novo. Tem sabores. Todo mundo tá naquela onda. O adolescente faz isso. Tá. Eu acho que é muito mais do que isso. Ele segue muito isso, né? Tem a questão, por exemplo, da dopamina, né? Que tem o circuito interno do cérebro que você automaticamente fica melhor. Eufórico. Você ganha foco. A nicotina faz várias coisas que são... Perde foco, hein? Não, você ganha foco. Isso que é maluco. Não, senhor. É, sim. A longo prazo, a nicotina destona a sua função executiva. A longo prazo. Diminui a tensão. Mas a curto prazo, não. Mas aí, a curto prazo é aquela história. Você é curto prazo... Sim, mas a galera... Mas essa galera pensa em curto prazo, não pensa em longo prazo. Sim, mas a gente tem que olhar pra isso e por isso divulgar. Ok, ok. Tá bom. Fecha a parêntese. Isso não importa. Tá bom. O mais coisa que é, o tédio, que a galera fica entediada e isso é uma fuga da realidade, do tédio da vida. Você sai pra fumar. Eu vi um meme que é muito bom, que era tipo assim, que é a cara da pessoa, tipo... Que é quando você esquece o vape no carro e você não consegue sair pra fumar. Porque tem aquelas coisas da pausa, de fumar, né? Empresa e tudo mais, né? Mas e tem a questão do... Que é muito relevante, que é o estresse, que tem a questão de relaxar. Mas veja... Então quando você tira tudo isso de uma vez, a vida da pessoa dá uma zoada. É difícil. É fora da abstinência, né? Que ela é tensa. Tipo, a maioria das pessoas que tentam parar de fumar, em uma semana voltam. Você vê que é interessante, né? E isso no vape é mais intenso ainda. Porque a gente não pode entrar em tanta... E é um produto que cresceu muito em época de pandemia, né? É, não, é... Cresceu muito em época de pandemia, né? Foi um bom momento pra inserir produtos novos e mudar a cabeça das pessoas, né? Total, Lú. Mas na questão digital. Total, total. Assim. E a última pergunta, assim, que é a pergunta que a gente debateu o negócio inteiro. Que é... Pô, é uma faca de dois gumes? Não é uma faca de dois gumes, é um gume só, velho, que vai te detonar. Não tem nada de dois gumes, é um gume só que vai te detonar. Realmente, essa é a mensagem que todo mundo recebe, que é melhor que cigarro. Não é. Que nem paeiro é melhor que cigarro. Então, ó, eu fico feliz... Então tá totalmente errado essa questão. Totalmente. Eu fico feliz de ver... Volto a te falar, Lú. A discussão que a gente teve pra gente poder concluir isso. Não tem dois gumes, meu. É um só. E ele vai te detonar. Isso você não tem a dúvida. Não tem um órgão, não tem um médico sério hoje no mundo que indique isso como recurso de tratamento e vai dizer que é melhor. Não. A quantidade de nicotina vai fazer você ser dependente. Os produtos químicos vão te ferrar. Você vai precisar de tratamento. Vai comprometer sua atenção, sua memória, seu funcionamento executivo. Além do que, vai te fazer sentir sintomas de abstinência como sintoma depressivo e de ansiedade. Não tem nada de bom. Agora, é aquela história, né? O jovem se mete num monte de roubado o tempo inteiro. Não é só porque é ruim, é que ele deixa de usar, né? Mas, seguramente, não é algo seguro. Nenhuma forma de dependência é algo seguro. É, beleza. É isso aí, galera. Valeu. Valeu quem mandou pergunta. Quem a gente não respondeu, vou respondendo privado. Mas é isso aí. Valeu, galera. E valeu quem tem participado aí com a gente nas perguntas. É muito legal. E eu acho que é relevante fazer a própria pesquisa nisso, porque tem tanta coisa que tá surgindo disso, porque é um assunto que tá na moda e se você realmente, você tem essa vontade de descobrir, vontade de parar, que é o que todo mundo devia ter, né? Mas eu entendo que é difícil e que é um hábito social, tanto quanto individual, mas pesquisa mais sobre isso, né? Não, não só pesquisa isso. Se tá me trazendo problema, procure um médico aí, alguém responsável, sério, que você confie, né? Que possa também te auxiliar. Porque a questão de parar, de, por exemplo, ganha peso quando para, porque, né, coisas assim, você consegue parar com a psicoterapia, né? Exato. São hábitos, né? A maioria de tabaginos, você para só com a psicoterapia. Muita gente para sem precisar de qualquer outra forma de intervenção. Isso sem dúvida nenhuma. Tem remédios, né, também que tiram... Não, mas você sabe que a maioria para sem precisar de nada disso, hein? De nada disso. Pela psicoterapia. Não, mas só por... Não, eu já vi gente que parou com alucinógeno, eu já vi gente que parou com hipnose, já vi gente que parou... Mas a maioria precisa, né? É. Por força de vontade. Exato. Sabe, você tem que eliminar os gatilhos, né? É, exatamente, né? Se tem que eliminar, e força de vontade é importante. Pô, se essa questão do VIP ser o do mal, essa coisa do gatilho faz total sentido, porque ele é basicamente um cigarro eletrônico mesmo. Exato. Então, toda a questão de hábitos motores e de quando você vai fumar, adaptou. Um passou para o outro. Exatamente. Então, herdou essa questão dos hábitos mecânicos. E dá dependência tanto quanto o outro, e faz mal tanto quanto o outro. Beleza. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Aneta Coelho ... Obrigado.